Salve rapaziada, chegou o grande dia da montagem da CB300 com 500 cilindrada Certo rapaziada? Aqui a gente não esconde nada, a gente mostra a verdade Tá aqui já tudo montado, ó, câmbio, vira alinhado, pistão 101mm E a gente vai começar por onde? Pela pré-montagem, rapaziada Foi feito a retifa já, certo? Agora a gente vai ver aqui, a altura do copo, a altura do pistão, taxa, tudo isso vai ser mostrado nesse vídeo Então, bora pro vídeo aí Então vamos lá rapaziada, estamos aqui com o Cilindrex Tá montado ainda, vai ver? Sim, entrou, homem Então vai, você endurece, ó, volta o lombar Vai, 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 vai É assim, não, é assim É o contrário, o cilindrex, é o contrário Isso aqui entra uma vez, sim, você segue a certo? Vai lá, hein Olha o tamanho do pacato, segura aí Tá sem o guia aqui, rapaziada Eita porra, pegou lá embaixo, aí, pegou lá embaixo Eita bichiga, olha aqui Mostra o que estão aí Olha o tanto que passou Passou não, né, vai passar mais, porque, ó Conta aí, aqui é assim, rapaziada A pré-montagem, ó, o neguinho vai medir ali agora, ó Conta, quanto falta pra chegar aí pra baixo ainda? 2,8 0,2,8 5 milímetros? 5 milímetros Aqui? 5 milímetros Então a gente vai ter que tirar 5 milímetros Peraí, eu dei uma forçadinha Peraí, eu dei uma forçadinha pra esse descer o neguinho Não, mas tem que centralizar ele É isso mesmo, 5 milímetros Aí vem daqui e tira 5, então Tira 6 Tira 6 Aí vai passar a opção pra cima Aí a gente vê o que que Esse motor não tem junto Não tem nada, mano É, e a câmara aqui não é tão fundo, ó A câmara é rasa Fazer água, desfocando um pouco o assunto aqui, ó Não me julgo pela bagunça Porque todos os vídeos aí que a gente gravou aqui Eu fiquei falando Organização, organização Mas como eu tô com pressa pra montar essa moto minha aqui É, eu nem arrumei a bancada, mano Deve ter arrumado aqui Mas tá o motor de 160 aqui Tá organizadinho Mas vocês verem o vídeo vai ver que tá bagunçado, né? Mas na verdade tá tudo bagunçado mesmo Então eu vou levar pro Cauê Pra o Cauê tirar ali Então vamos ali pro torno Ô Cauê, tá uma missão pra você, mano Tá fazendo a pré-montagem da CB300 ali Deve tirar 6 milímetros aqui do copo Agora é pro Cauêzão, rapaziada O bagulho passou passando Aí o pistão vai passar pra cima, tá ligado? Eu acho que vai deixar ele reto ali É só confirmar ali se ele é reto Já vai dar a taxa certinha que nós quer E eu acho que vai diminuir Mas a gente tá lembrando, rapaziada Que aquele pistão ali foi o pistão que o Paulinho Superbike deu pra nós Quando a gente foi fazer a entrega da moto do Roma Lá em Londrina E o Paulinho fez a doação daquele pistão E o pistão já andou pra mim a CB300 Ah, ele falou que ia dar É, mas foi naquela época lá mesmo Acho que quem acompanha o canal aí Tá sabendo que esse pistão sempre tem um mirim Foi uma doação do Paulinho E o pistão É, tá faltando um anel Então não tem um anel O que a gente queria fazer? Eliminar o primeiro anel ali E andar só com um anel Fazer um pistão um anel só Só que eu não vou fazer Eu vou montar o pistão só com o anel mesmo Não vou montar com outro anel Se vocês verem, esse nome vai dar bom Então vai tirar ali 6 milímetros agora Do copo E aí, rapaziada A cola estirou ali o que a gente precisava Passar o arzinho pra mais de lá, rapaziada E aí, papai Aí, rapaziada Passar um paninho aqui, né Pra dar uma limpada no trem, ó Limpadinha aqui, ó Limpadinha ali Ó Tirando o boi Mas agora vamos ver aqui Se vai dar Se vai dar bom, hein, mano Eita, boboa serena Ó, encostou agora, galera, ó Pode ver que o cilindão encostou Ó o tanto que o pistão passou pra cima, mano Deixa assim mesmo, né Fazer um buraco ali, um côncavo no Fazer um côncavo no cabeçote É E aí, gente, você acha que vai dar bom? Não, vai ter que tirar um anel mesmo? E se não usar uma flange? Eu não queria usar flange, mano Não vai ter flange pra esse tamanho aqui, não, doido Vai que abrir a flange Bicho, ele passou pra arrebentar o Passou pra cair o pulo da casa O pulo da bunda Será que passou pra arrebentar? Tá, mas cadê? Um estilete pra fazer um risquinho pra tirar o Primeiro anel mesmo Primeiro anel aqui, né? É É É isso mesmo Ó Quer fazer uma marquinha aqui? Só pra ver, ó Fazer aqui Faz aí Olha aí Olha aí, rapaziada Puta Foi tudo, mano Foi tão... Olha aqui Então, resumindo Agora conseguiu, hein? E aí? Vou montar um anel mesmo? Não tá, não Tem atenção Tem dois problemas aqui, ó Se tirar de cima do custão, vai entrar de seu custão Não, não vai entrar de cima, não Vai tirar só... Não dá Essa parte tá passando pra cima Aqui não vai tirar Vai tá passando pra cima Vai passar, vai ver o que? Tá, beleza Estão indo pra cima, você vai ter que reforçar nas cabas Entendeu? Aí tem que ver a profissividade do custão pra ver se não vai furar Bastante Bastante fraco ou bastante forte? Não tem muito, não Rapaz Tô quase encostando no meu dedo O que eu tava pensando, Cauê, ó Pegar? Tirar de cima do custão do custão Se eu não me engano, o anel de cima não encaixa em baixo E arrumbe aí, tudo lá na trava O que o anel aqui não tem é o de baixo, né? O de cima tem Não, o anel que não tem é o de baixo É, o de cima tem O anel de baixo não vai nascer, vai nascer tudo cedo, meu irmão Então, ó, vou tirar reto aqui, ó Tá? Tirar essa parte aqui Deixa ele reto Mas que flange? Não tem como colocar flange aqui? Fazer, ó Fazer um Isso não é eliminar supino? Tira o pino e não tem o original Aí já deu pra trocar a biela Colocar a biela sem desbastar muito, né? Porque aí vai ter curso aí desbastar só um pouquinho Aí eu senti um sem curso E aí, rapaziada Eu acho que se tirar o pino vai ficar mais fácil Tem duas opções Tirar o pino E deixar a opção reto Ou fazer a flange E deixar assim, mas ó A biela, rapaziada, a gente tirou aqui É, tirou pra arrombar Porque o bagulho aqui é curso até amanhã cedo, né? Então, é doido curso Mentira, é doido curso É... O que aí, rapaziada? E aí? Porque aí vai dar pra mais segurança Com mais margem pra biela também, né? E lembrando que a gente tá usando uma biela de XL Não é uma biela forjada, né? É uma biela ITXK É uma marca boa Mas a gente não sabe até quando ela vai durar, né? Ela vai durar até quebrar, né? Ó, uma biela com essa parte de baixo aqui Qual tem? Menor que essa Menor que... Porque aqui a ponta do pino foi... Foi feito pra... A parte de baixo que é mesmo A parte de baixo com ela, só ela mesmo É, uma parte de cima aqui É, uma parte de cima aqui Não é uma parte de cima, é... Twister, original, né? Não é torneio Você que torneio, não sabe? Você que torneio, não sabe? Você que fez o pino? O pino é pra tu ir O pino é pra tu ir Ah, entendi Pera aí que a gente tem mais opções aqui A gente tem umas bielinhas aqui, rapaziada Pô, o pino é... Tem essa Só que se pousar de 250 E voltar ao pino normal A gente vai ficar lá embaixo A gente tem também esse bielo aqui, mano Já tá com biela em tudo, ó Ah, mas esse não dá pra causar Não dá, esse não dá pra causar É pino 17 Tem que ser pino 19 Só que você colocar a biela de 250 Você já vai ficar com um monte de trabalho Vocês entenderam, rapaziada? Ela é uma biela de 350, mano É, deu ruim o projeto, hein? Ao vivo isso, hein? Ao vivo, já é ruim ao vivo no projeto Vamos pensar aqui Tem tempo, hein, editor? Mais ou menos Tem tempo? Mais ou menos? A galera gosta, a galera gosta Vai ver o que aconteceu, né? Não deu muito Não deu muito? Só fazer uma flange Pelo menos fazer uma flange Com pistão de 101mm Não, mas vamos fazer uma flange Não vai, vai, vai Não vai, vai Não vai, vai, vai Não quer o motor vazando óleo, não, hein? Rapaz Ligar óleo no chão, sai com o circuito fora Comporta a biela Então A gente elimina ali aquele cobrano da biela desbastada Eu não gosto muito de biela desbastada Muito não, né, rapaziada Mas Tentei que falar o Neninha que vai no top da moto Ah, mano, a pielinha não vai virar, não Pielinha Pielinha não vai virar, não Essa biela é o mesmo tamanho daquela E ela vira 19 É do tamanho? É do tamanho? Eu comprei a 100mm Lá é 116mm de comprimento Eu comprei a 116mm Tem a 112, né? Que é a PBL 250R Não, a 250R É a 112? Tem uma aqui 116mm 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 É, 116mm É a única que dá 116mm Não, a XLX 250 Essa daqui é da R XLR É LR E essa daqui é de CRF com a 150 Só que ela é mais pequena ainda, mano O que deu bom ali Mostra os cálculos aqui Quando nós darmos um sapeco Nenhum aí, ó Tem que ser aquela biela, mano Porque ela vai aguentar o sapeco Se você colocar Colocar Essa daqui, ó Essa tem 112, não tem? Não, eu acho que sim Tem que tirar o... Só que aqui embaixo é o pino original O pino de CB300, né? Eu tenho um pino cansado De dois, cortado Eu também tenho pino Eu tenho, você tem? Eu tenho Não, você tem um É, eu tenho um da Romac O meu? É, tá lá no seu estoque É, eu tenho Olha Eu tenho um pino de dois, menino Da Romac, tio Com gaiola Com gaiola Com gaiola Com dois roletes Pega lá pra galera Vê, pega lá, pega lá Põe, vai pegar ali A gente já volta aí Pra ver o que a gente vai decidir, rapaziada Rapaziada, é o seguinte Não achamos o pino da Romac Pera aí que eu ia mostrar pra galera aí, mano Ó A gente mudou o projeto aqui Da parte do Vila, tá? Tava o Vila Braking com a biela da XL tirada a pino de dois, certo? A gente vai eliminar isso daqui Porque vocês viram o que aconteceu aí que deu ruim, né? Qual que é o projeto agora? A gente vai colocar o Vila da CB Twister lá com 63 de curso E com a biela da XLR É XLR 250R Ela é 112mm Ela é 12mm Ou 113mm? 113mm 113mm Então ela é menor que a biela da XLR 150 E vai resolver então aí um pouco do problema A gente vai manter o curso praticamente Diminuiu um pouco do curso também agora Diminuiu 0,8mm aí do curso É, vamos fazer um... Faz o cálculo aí pra gente ver quanto vai dar de cilindrado O negócio vai cantar umas 500 A gente vai, né, mano? 4,92 Faz aí, mano De monterito live Poderってる pra alguém Não? Poder dar algum bagagem aí Poder dançar tudo aí? Peraí Fala aí Tem até que eu falo vai Quero também É... É... Diminui o... Pode diminuir tudo Tá É... 101 Vezes 101 Vezes 63, tá? O curso ali é 63, curso da CB Twister Das novas aí Vezes 3.1416 Dividido por 4.000 Eita porra, então era mais que Cilindrado o motor? Olha, ele tava enganando O motor, o motor, o motor, o motor, o motor Diminuiu o curso É mais que 500 Era mais que 500 Acho que era umas 5.10 Mais ou menos, né? Mas mesmo assim Diminuiu o curso, ó 504 cilindrada, mano Vila, obrigado Rapaziada Então o projeto é esse A gente mudou Com 63,5 De curso pelo 163 A gente baixou a biela A gente tirou aí 3, 4, 5, 3 minutos De biela também Não vai precisar tirar Muita coisa do pistão também O que você quer que eu ia dar pra mim? O rolamento Não deu certo até o vermelho aqui? Por quê? Ah, ele tá com o rolamento? Usou o rolamento da... Da CB300? É, rapaz Aquele vira-líneo Foi feito pra usar O rolamento da CB300? É Aqui o rolamento Tirou, cadê? Qual que é? Você pode ir pra cima o rolamento? Aqui ele vira... Aquele vira... Aquele vira-líneo Tá aqui, não é como? Oh, oh, oh Tá, o que eu tenho que fazer então? Aquele torné-líneo Aquele torné-líneo Aqui? Ah, porque esse vira-líneo aqui É Só que ele foi adaptado com a CB300 E esse motor aqui É a carcaça de Twister Então eu tenho que tornei aqui Então é isso, rapaz Esse vai ser o projeto, tá? Mas teve aí... A intenção era trazer esse vídeo Já no motor finalizado Mas aconteceu muita coisa aí Porque aqui A gente filmou que tá ao vivo A gente não fica fazendo pré-montagem Depois vem gravar o vídeo Aqui a gente grava ao vivo Então... É... Não deu muito bom hoje Porque teve muita adaptação Que vai ter que ser feita Mas eu prometo que no próximo vídeo Eu já vou deixar a parte de baixo fechada E vou trazer pra vocês A altura que estão Falar sobre taxa E já fechar o motor agora Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Obrigado! Tchau, tchau!